De repente, aparentemente de repente, a Cataluña deu o salto em frente. A caminho do independentismo. Pelo da primeira vez há sondagens que dão mais de 51% a favor da independência, houve uma grande manifestação, eles querem um pacto fiscal que lhes dê autonomia e apresenta-se claramente a hipótese séria da Espanha se partir. Os jornais espanhóis de hoje até entrevistavam pessoas autárquicas de Barcelona que já estavam a pensar em que palácio ia ser a ser do governo e mudaram as placas às ruas. Portanto, um movimento está a lançar isso. O Parlamento catalão, de resto, aprovou o que se chama o pacto fiscal, dizendo que os impostos cobrados na Cataluña são para ficar na Cataluña e, portanto, é por aí que começa o problema. É sempre por aí que começa. É o Algegueira. Pois, exatamente. Sendo que aqui é uma espécie de secessão do primo rico e não do primo pobre. Isto é uma espécie de rudésia. Ou seja, geralmente quem se quer separar são regiões pobres, exploradas. E aqui é uma região que contribui com 18% do PIB espanhol. Ou seja, faz moça no Estado espanhol. Faz bastante moça, mas, sobretudo, mais do que a questão da divisão da Espanha, que, francamente, é um assunto que interessa aos espanhóis e ainda mais ninguém. Não sei se não interessa aos espanhóis. Não interessa aos espanhóis, no sentido de que nós viveremos com qualquer decisão que a Espanha tome. Mas há uma decisão que interessa toda a gente, que é, perante a crise do euro e a crise europeia em geral, tem havido muita gente a dizer, e pessoas até muito respeitáveis, Paulo Rangel, por exemplo, é um fervoroso defensor dessa ideia, de que é preciso caminhar para a Europa Federal. Ou seja, é preciso ultrapassar este... o Estado-nação. E nós percebemos que isso na Cataluña não é óbvio, no País Beste não é óbvio, na Bélgica, nas duas partes da Bélgica, não é óbvio, e, portanto, as pessoas estão a fugir para a frente. É evidente que o caso é grave, não é? Eu acho que é mais grave até do que aquilo que o Pedro o coloca, porque ele, como eu, ambos somos a favor da autodeterminação dos povos e ficamos muito contentes com isso. É evidente que, quando nós olhamos para a Europa, quer dizer, se começa na Cataluña, ninguém sabe onde é que acaba, não é? Aliás, não é por acaso que Dorão Barroso já vem dizer... Mas isso é sempre um discurso... é o pior do discurso europeu, é... Se vamos por aqui, ninguém sabe como é que acaba. Diz-lhe sobre os referentes europeus, diz-lhe sobre as... O problema é que se diz que a Europa não tem propriamente uma história, digamos, muito simpática, ao longo da história, dessa sua fragmentação. O Europa não tem sido um caso de sucesso nos últimos anos. O problema é que se atil-se parte de tudo, não podemos voltar a dizer que tinha Espanha... Não, é só isso, se atil-se parte de tudo em Espanha... Mas, Carlos, há aqui algum exagero do... Os catalães não querem ser espanhóis. Nenhum espanhol quer ser espanhol. Os barcos também não querem, os galegos também não querem. Há países básicos em França. Os portugueses não quiseram ser, no seu tempo? A característica que eu mais preso nos espanhóis é o facto de eles, precisamente, não querem ser espanhóis. Há países básicos em França, e há Córsica em França, e há Escócia na Grã-Bretanha, e por aí fora, na Bélgica. Nunca mais isso acaba, não é? E então? Não, e então nada. Se as comunidades, no caso de lá, não há dúvida nenhuma que a Cataluña é um país. É Madeira. A Madeira. Quando a Madeira? Para quando a Madeira? Não compares a Madeira à Cataluña, por favor. Não, infelizmente não pode. Madrid e Barcelona se pegarem à batatada, Ricardo Aroujo Pereira, para pôr as coisas, a coisa, de um ponto de vista elevado, de que hora é que vai ficar? É possível, eu fico em casa. Tenho interesse nessa disputa. Em Pamplona é quando tomates. Sim, a tomate de tal. Não tem referência, é X, não dá para lá. É X ou X, não é assim.